Um homem, gente, foi preso em flagrante por manter três filhotes de papagaio em cativeiro e por porte ilegal de arma de fogo em Nantes. Mara Guioto chega comigo aqui ao vivo agora também. Mara, boa tarde pra você. Seja bem-vinda. Conta pra gente aí o que aconteceu, qual era também a situação aí dessas aves. Meu Deus do céu, é tanta maldade que a gente vê, né? Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos. Olha, a gente tá vendo tanto sofrimento dos animais com essas queimadas e também pessoas mantendo essas aves em cativeiro, eles sofrendo ainda mais, né? Foi ontem uma denúncia feita através do telefone para a Polícia Ambiental onde eles localizaram em uma fazenda no município de Nantes, próximo à região de Presidente Prudente essas aves mantidas em cativeiro. No local foram apreendidas vários produtos também. Durante a fiscalização, o suspeito de 42 anos autorizou a entrada da equipe onde os policiais vasculharam o local e encontraram os filhotes de papagaio embaixo da cama. Eles estavam cobertos com cobertores. Imagina com esse calor o tanto que esses filhotes estavam sofrendo. Ao todo foram apreendidos na casa também uma gaiola de metal, dois arcos da caça, uma flecha, uma fisga, dois alçapões, um apito para caça, uma mira laser, um pote de espoletas, seis potes de chumbo, dois potes de pólvora, dez munições e 24 cartuchos de diversos calibres, tá? O envolvido foi autuado por ter espécie em cativeiro da fauna silvestre nativa no valor de R$ 1.500,00 e foi conduzido juntamente com os materiais apreendidos à delegacia de polícia de IEP, uma cidade próxima a Nantes, onde ele foi preso em flagrante e vai ficar à disposição da justiça. Os filhotes de papagaio foram encaminhados à Associação Protetora dos Animais de Assis, que também fica próximo ali à região de Presidente Prudente, à cidade de Nantes e de IEP. É muito triste a gente noticiar isso, né? Ver animais sofrendo tanto e principalmente na mão de pessoas que querem mantê-los em cativeiro e ainda ganhar dinheiro com esses animais. Voltamos com você aí no estúdio. Tomara que eles possam retornar para a natureza, né? Para o seu habitat natural. A gente fica aqui nessa expectativa, né, Mara? Obrigada, obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para você também.